Fala galera, Head Coach Gabriel na área novamente no nosso canal do YouTube, infelizmente de certa forma né, já que é o nosso segundo lockdown e infelizmente a gente não pode manter os treinos de maneira presencial aqui no boxe. A gente vai pro canal do YouTube, que nesse momento galera é fundamental, semano de ativo. A gente espera que seja 15 dias, 15 longos dias infelizmente, beleza? Mas já já estamos juntos, mais fortes do que nunca. Cara, tem gente ganhando o treino de hoje em potência aeróbica, tem um treino que arde, tá? Bem aço, característica principal, glicolítica, tá? Três movimentos bem básicos, são três minutos de trabalho, ritmo forte e sustentável. Três minutos, descansa dois, três minutos, descansa dois e três minutos novamente, ou seja, são três séries. Primeiro movimento, três, puxando, flexão de braço, peito no chão, o dedo fechado. Quem não consegue, apoia o joelho, mas trabalha muito no fio de total, e posta o meu peito no chão, três vezes. Seis, galera. O rear, abdominal, o grande-batch. Quem não consegue, faz o turkey up, flexiona o quadril do ele, fica um pouquinho mais fácil. Seis vezes. E termina, galera, com um agachamento. Nove, air squat, tá? Quebra a panela, o peito mais aberto, confundindo o pé. Terminou o nono agachamento, volta com a flexão e assim por diante, até completar os três minutos de m-wrap. Descansa dois, novamente três minutos, descansa dois, novamente três minutos e terminou o treino. Nove minutos total de trabalho, curtinho, galera, bem simples, para vocês se manterem ativos. Fechado? Grande beijo. Tchau, 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 tchau.